Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Reinaldo, a Virata aqui mais uma vez, olha só, divisão. Eu sei que divisão, muita gente tem dificuldade nisso, eu quero saber se você tem também, tá legal? Vamos fazer essas quatro divisões aqui, e caso você entenda cada uma delas, você consegue dividir qualquer número, beleza? Olha só, primeiro, eu tenho aqui 1.632 dividido por 4, como é que eu faço isso? É o seguinte, eu vou tentar de 1 em 1, o 1 eu não consigo dividir por 4, beleza, então eu vou pegar aqui o 16, show de bola? Só nessa primeira divisão que a gente pode pegar mais do que 1 algarismo, posso pegar 2, 3, quantos foi? Na primeira divisão, tá bom? Então olha só, 16 dividido por 4 significa perguntar, quantas vezes o 4 cabe dentro do 16? Ou se você souber tabuada do 4, é isso daqui, 4 vezes, porque 4 vezes 4 vai dar 16, para chegar até 16 não falta nada, Então eu coloco um zerinho aqui. E agora, eu tenho que baixar 1 de cada vez, eu não posso chegar aqui e simplesmente baixar o 32, 32 dividido por 4 dá 8, então vai dar 48, negativo, é aqui que muita gente se enrola. Então olha só, eu vou baixar o 3, por quê? Porque é 1 por 1. Aí eu vou tentar dividir, 3 dividido por 4, ou seja, quantas vezes o 4 cabe dentro do 3? 3, nenhuma vez, beleza? Se é nenhuma vez, você vem aqui e coloca um zerinho. E 0 vezes 4 dá 0, para chegar até 3, falta 3, faltam 3, né? E agora sim, que eu já trabalhei o 3, eu baixo aquele 2 lá, agora finalmente eu tenho o tal 32. 32 dividido por 4, ou seja, quantas vezes que o 4 cabe dentro do 32? Ora, vai dar 8 vezes, por quê? 8 vezes 4 vai dar 32, para chegar a 32 não falta mais nada, tá aqui, ó. Resto 0 é porque a divisão, ela é exata, beleza? Então muito cuidado, porque muitos não colocam esses aí aqui. Vai dizer que dá 48, não é 48, é 408. Tranquilão? Dá uma olhadinha aí, se você tiver gostando, né? Já deixa o like aí para dar aquela fortalecida aqui no método aí da matemática. Vamos para aquela segunda divisão ali, ó. Agora, babou, né? Aquela divisão com vírgula, quase ninguém curte isso. Seguinte, o que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho 3,6 dividido por 0,4. Tem uma setezinha aqui, uma setezinha é o seguinte, se dos dois lados, né, o dividendo e o divisor, eles tiverem o mesmo número de casas decimais, você pode simplesmente ignorar a vírgula, tá? Ignora a vírgula aqui, ignora a vírgula lá, vai ter 36 dividido por 4, molezinha. Mas vamos supor que você não tenha esse bizu aí na cabeça. O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar por 10. Por que por 10? Porque eu estou vendo uma única casa decimal. Eu vou lembrar do 10, porque o 10 tem um zerinho ali, tá legal? Se tivesse duas casas decimais, você multiplicaria por 100, porque o 100 tem dois zerinhos. Se tivesse três casas decimais, você multiplicaria por 1.000, porque o 1.000 tem três zerinhos e assim por diante. Só que tudo que você faz de um lado, você precisa fazer do outro. Se eu multiplicar por 10 aqui, eu tenho que multiplicar por 10 ali também. Então, só para ganhar tempo, quando eu multiplico 3,6 por 10, eu conto 36. É só tirar a vírgula. Quando eu multiplico 0,4 por 10, eu encontro 4. É só tirar a vírgula. E agora eu tenho 36 dividido por 4, ou seja, quantas vezes o 4 cabe dentro do 36? Você vai encontrar que é 9, porque 9 vezes 4 é 36, para 36 não falta nada. Então, isso quer dizer que 3,6 dividido por 4, por 0,4, isso aqui dá 9, tá? Resta o 0, beleza? É a mesma conta que eu fiz ali, beleza? É só multiplicar por 10. Show de bola? Vamos lá. Se está gostando, não esquece, hein? Deixa o like aí para dar a fortalecida. Reinaldo, eu tenho 49, que não é um número decimal, dividido por 0,7. Sem problemas. Tem algum número aqui que tem vírgula? Tem o 0,7. Tem quantas casos decimais? Uma. Então, eu multiplico por 10. Olha, se eu multiplicar por 10 aqui, eu multiplico por 10 aqui também. 49 multiplicado por 10, dá 490. E o 0,7 multiplicado por 10, eu encontro 7. É isso, ó. Essa conta aqui é igual, eu entendi que essa conta aqui de baixo. 490 dividido por 7, olha só. 4 eu não consigo dividir por 7, 49 eu consigo. 49 dividido por 7 dá 7. E 7 vezes 7, 49. Para chegar até 49, não falta nada. Opa, calma aí, deu 0 aqui, né? Pronto. Só que ainda tem aquele 0 lá. Então, eu baixo ele, ó. E 0 dividido por qualquer número é 0. 0 vezes 7 vai dar 0. Para 0, não falta nada. Ainda ganhou um sorrisinho aí. Tranquilão? Show de bola, né? Beleza. Vamos para aquela outra ali, ó. Essa outra agora eu tenho um número menor dividido por um outro número, né? Ó, eu não sei se esse daqui é menor, aquele é maior. O que eu tenho que fazer, então? Você vai perguntar, ó. 2 eu consigo dividir para 5? Não, não rola. Agora o que eu devo fazer? Agora é aquilo que a maioria quer fazer sempre, né? Eu vou colocar um 0 aqui. Quando eu coloco um 0 aqui no dividendo, eu tenho que colocar um 0 também aqui no quociente. Beleza, ó. Então, esse 0 aqui, depois tem uma vírgula depois dele. E agora eu faço a conta normalmente. Não é mais 2. Agora são 20. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20 para 20 não falta nada. Resto 0. Ou seja, 2 dividido por 5 dá 0,4. Beleza? Então você não erra mais isso. Fala assim, para mim. Escreve aí embaixo se você quer que eu continue trazendo aulas desde de pra cá, que é a matemática bem lá do 0, bem o basicão. Escreve aí que eu consigo trazer mais conteúdo pra cá. Caso você não seja inscrito no canal, também sugiro que você se inscreva, porque aqui no Método Rei da Matemática a gente tem vídeos com muita frequência que pode ajudar a alavancar os seus estudos. Valeu. Tamo junto.